Gente, o que eu vou fazer aqui agora? Babu, responde. Mandem as perguntas. Não, manda que eu vou mandar um boteiro pra tudo dentro do rabo. Perguntas interessantes pra Babuzete. Babuzete, o que você achou do Sex Life? Eu nem sei que porra é isso. O que é que você achou? É aquele filme que eu te mostrei meio-dia do negoção. Tu gostou? Eu? Tu não gostou por quê? Que eu, o que é do dia dos namorados? Uma briga... Uma briga ganhei. Mulher lá que se baixa. Gente, você pegaria o boy roludo do filme, de meio-dia? Deus me limitou fora. Pegaria ou não? Eu não. Por quê? Eu? Pegava ou não pegava? Não. Por quê? Não achei nem graça. Por que? Perguntaram aqui. Babu, já mamou binga? Quê? Já mamou binga? Vão tomar no cu com as perguntas de vocês. Vocês me respeitam? Mandaram aqui. Sai daí, vai. Que eu tô no jeito. Que mamou. Você já fez espanhola? Não sei nem que porra é isso. Eu sou o Xuxi, o diabo é espanhola. É pegar uma briga do morro e fica botando no peito assim, rofando. O Xuxi, o que você tá aprendendo essas coisas? O que você mais gosta de porra é comigo não? O que você mais gosta de um macho? Não sei. Não vou falar minha vida sexual porra de ninguém. O quê? Oxi, já daí que eu não vou responder mesmo. O que você mais gosta de um macho? Nada. Responde, mulher. Eu não gosto de porra de nada. Eu sou mãe até nojo dessas festas. Por quê? Até nojo, diabo de homem. E você é gostoso de mulher agora? Eu gosto de porra de ninguém. Sai, sai. Já fez beijo grego? Você fala minha que porra é isso. Já fez ou não fez? Eu não. Tem vontade? Não. Por quê? Faria? Faria. Mas faria, né? Isso é. Gente, você tem quanto tempo sem namorar? Não ando perguntando vida sexual de ninguém. Se deram Xibiu, se não deram. Quanto tempo deram o tabaco pra você e não estão perguntando a ninguém? Pra ninguém também perguntar a mim. Eles estão mantendo por você. É que o Babu tem vontade de te pegar e te deixar nas nuvens. Ai, Deus te viu. Ai, você dá risada, né, filha? A blusete, né, linda? Ai, minha bela. Achou bonito. Lindo. Perfeito. Babuzete, você não tem vontade de fazer um sexo nesse frio, não? Mas se eu tiver, pertence a mim mesmo. Não falar nada a ninguém. Mas tem vontade, Babu? Não posso explicar também. Já fez? Não fez. Fez nada, mulher. Babuzete, já fez homenagem? Já fiz demais nos escuros. Como foi? Foi bom. Faria de novo? Faria. Onde foi que fez? Nas festas andoinha. Eita peste. Com várias pessoas? Várias. Babu, já fez anal? Eu não sei lá que foi isso, nunca fiz pra porra. Tô fora. Mas faria? Não. Por quê? Eu não sei o que é, tô fora de fazer isso. Ai. Eu não sei o que é, tô fora de fazer isso.